Vale a pena lembrar, né? Vem essa mente de Recife, não podia ficar de fora E aí prima, encosta Andando perigosamente nas loucuras dessa vida Só de revoada junto com as primas Tentou me seduzir, eu vou se avistando Comigo tá ligado, é totalmente sem fã Fica de quarto piranha, essa cara aqui na jota soltei o bolo Fica de quarto piranha, essa cara aqui na jota soltei o bolo Então me bota, me chupa, me soca e me arranha Pode me pegar de jeito, me chamando de piranha Então me bota, me chupa, me soca e me arranha Pode me pegar de jeito, me chamando de piranha Pode me botar, me chupa, me chupa e me botar Tentou perigosamente nas loucuras dessa vida Só de revoada junto com as primas Tentou me seduzir, eu vou se avistando Comigo tá ligado, é totalmente sem fã Fica de quarto piranha, essa cara aqui na jota você tem o bolo Fica de quarto piranha, essa cara aqui na jota você tem o bolo Então me bota, me chupa, me soca e me arranha Então me bota, me chupa, me soca e me arranha Pode me pegar de jeito, me chamando de piranha Me bota, pode me botar Pode me botar, pode me botar Me bota, pode me botar Pode me botar, pode me botar Porra, Nunes Music, sabe nem brincar Uma bala atrás da rota Inscreva-se no canal do J. Willian A mídia do momento